O homem que mordeu o carro Primeiro o dever, depois o comer Eu não tenho muita coisa hoje É algo difícil escrever aqui Mas tem uma notícia muito gira Que se passou em Houston, na América Um indivíduo pretendeu Fumar a chamada erva em sossego Então foi até aquilo que ele achava Que era uma casa abandonada na cidade Para estar sossegado A consumir o produto E ao entrar, depara-se com o quê? Com o tigre E pensou, eu já fumei Um tigre rodeado de vários nacos de carne E ele pensa Bom, então vai ter com a polícia E depara-se com um problema que era previsível Que é levar bastante tempo Levar bastante tempo a explicar Que tinha visto mesmo um tigre Porque as polícias da esquadra Ali da zona insistiram várias vezes Viam um tigre ou está drogado Na verdade o homem ainda não estava Quando se parou com um tigre a olhar para ele A polícia acabou por ir à casa Com uma equipa de resgate animal E o tigre foi levado para um santuário animal E é provável que o dono do tigre Seja punido Quanto ao senhor que ia fumar erva De repente esse crime ficou extremamente pequenino Perante a descoberta de um animal selvagem Num casebre Mas eu imagino o susto dele E a dúvida Mas eu já fumei isto Sim, que substância é esta? É mesmo boa Sorte dele Sorte dele Porque toda a gente sabe que o tigre não é herbívoro Sim Bem, é herbívoro Aparece-me também uma história muito estúpida Que não a escrevi Mas acho que eu tenho toda na memória Que se passou na Índia Não sei se vocês leram isto Mas isto é Houve um senhor que estava a dormir E foi mordido por uma cobra Ok? Eu dormi na Índia E pensou Vou fazer a coisa romântica Que é Vou morder a minha mulher E assim morremos os dois Ah E então ferra uma dentada na senhora Que está a dormir ao lado Que obviamente não lhe aconteceu nada A não ser ficar com uma marca de dentes Claro E a senhora acordou sobressaltada E ele de facto faleceu E a senhora sobreviveu E ela assistiu a tudo E agora pergunto lá a senhora Que recordação é que guarda Do saudoso marido Não, ele era estúpido Sim, basicamente era isso Era isso, era isso O homem é mordido Uma coisa romântica a fazer É morder a minha mulher Vamos os dois Vamos os dois Fazer o que a cobra me fez Nhaque Eu acho que ela até ficou aliviada E ele Vós sei que sei Lá está, lá está É assim que elas as engatam Que maravilha É por isso que eu não vou Oh, irmã, não se és estúpido Não vou a esse país Não me apanham, não Porque tens a ver das cobras Depois tens o teu problema com cobras Minha fobia com cobras Há um tipo de masterchef à Austrália Que é o Sharon Bennett Que é tipo o mentor Depois no Instagram De outro dia uma fotografia Parece que na Austrália é muito comum Ele foi, ele ia ao correio Vê se havia umas contas para pagar Sim, sim, sim E tinha aquela caixa de correio À porta Sim Só que não conseguiu ver o correio Porquê? Porque realmente estava uma cobra Extremamente venenosa Enrolada Guardando o correio Claro Guarda Lá na Austrália Lá na Austrália Não é cuidar com o correio É cuidar com o cobra É cobra do guarda É muito girio Estou imaginando dizer a cobra Mas eu estou à espera De uma coisa urgente E eu que, por causa do masterchef à Austrália Estava com ideias Até de um dia ir à Austrália E pensei Não, não A mim não me apanham Eu nesses países não me apanho Eu só ia mexer no norte E muito frio Onde não há cobrinha Estás a perceber? A mim não me apanham Homem que perdeu o cão E outras histórias Com o Nuno Marco